Se você, assim como eu, assiste Rede Globo, você provavelmente já ouviu essas vozes. Fantástico! Oferecimento! O Brasil chega à última etapa e a briga pelo título pega fogo em Curitiba, não perca! Não mais que amigos, friends! Os estúdios Globo têm muito orgulho em anunciar que mais uma novela inédita vai começar. Fala, galerinha do Comentário Nerd! Beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos conhecer as vozes por trás das locuções da TV Globo. Sim, galerinha! Provavelmente você, assim como eu, deve ter crescido assistindo TV Globo, assistindo a programação e, obviamente, que vozes como essas foram muito marcantes na sua infância. E hoje, obviamente, nós que somos um canal que falamos de bastidores de cinema e bastidores de dublagem, vamos mostrar pra vocês os rostos por trás dessas locuções que, inclusive, eu garanto pra vocês que tem alguns rostos que são bem conhecidos da gente, que é fã de dublagem, já que alguns locutores da TV Globo, obviamente, são ótimos dubladores. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você ir atrás já e esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nossas redes sociais, que é arroba Comentário Nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Vamos começar de uma maneira bem mais simples e bem mais direta onde, primeiro, nós vamos falar do primeiro locutor, do principal locutor, a voz padrão que a Rede Globo teve. E essa voz padrão foi do Dirceu Rabelo. A sofreu nas mãos da madrasta, mas conseguiu sobreviver ao medo, à maldade e a so... Dirceu foi conhecido por ser a voz padrão da TV Globo, ou seja, ele é a voz referência da emissora. Emissora que ele faz as locuções desde 1968. Sendo assim, ele foi pioneiro das locuções e das chamadas, tanto de novelas quanto da programação geral. Inclusive, muitos dos locutores atuais da TV Globo se inspiram nas locuções que ele sempre fez e faz, porque ele ainda está na TV Globo. Três xícaras de chá de farinha de trigo, quatro colheres de sopa de margarina, três ovos. Obviamente, se você, assim como eu, é fã de esportes, fã de futebol e fã de carnaval, você já ouviu essa locução. E essa voz é do grandioso Robson Alencar, muito conhecido por ser a voz das locuções da TV Globo dos programas esportivos. Robson Alencar ficou muito conhecido por falar durante as transmissões esportivas e de carnaval, quando ele falava os patrocinadores da TV Globo, ou seja, um dos movimentos mais importantes para a TV Globo, e ele faz isso até os dias de hoje. Mas a minha voz, quando na sua TV entra aquela musiquinha, sou eu, Robson Alencar. Lembra que eu falei que o Dirceu, o primeiro locutor, ele era uma voz padrão? Agora a gente vai falar de uma voz mais recente, que está na Globo há um pouco mais de 10 anos, que obviamente bebeu muito da fonte do Dirceu e faz um ótimo trabalho, que é o grande Cadu. Ele foi criado por Quinzinho e Dona Cunegundes, mas sempre foi tratado como um mero empregado. Cadu Eduardo Álvares tem mais ou menos 10 anos de locução na TV Globo. Com um tom bem parecido com o do Dirceu, Cadu vem sendo referência no canal nas chamadas para atarir espectadores para as novelas do canal. Inclusive, essas chamadas mais recentes que a gente está tendo, dessas novas produções, das novas novelas da TV Globo, é o Cadu que está fazendo. Estão se tornando dois inimigos. Daqui a pouco, Deus salve o rei. Eu já fui locutor de porta de loja, já fiz locução de supermercado. Agora a gente vai entrar na minha praia, porque obviamente a gente falou dos locutores que a TV Globo tem, e vamos continuar falando. Porém, a TV Globo tem uma gama muito interessante de locutores que são dubladores. Sim, dubladores marcantes, que são figurinhas presentes aqui no nosso Quem Dubla, são locutores também na TV Globo. E um caso bem marcante é do ótimo dublador Gutenberg Barros. Gutenberg Barros é muito conhecido por ser a voz do Julius, o pai do Todo Mundo Odeia o Cris, e na TV Globo ele é bem, mas bem requisitado nas locuções. Principalmente porque é ele que faz as chamadas das programações que vão começar, como por exemplo, dos jornais principais da emissora. Digue a Brasil, oferecimento. Videoshow, oferecimento. Outra figurinha marcante que nós temos aqui na dublagem, que é um ótimo locutor e faz locução na Globo há muito tempo, é o Ricardo Juarez. Fantástico! Ricardo é uma figurinha conhecida aqui nos nossos vídeos do Quem Dubla, obviamente por ser o dublador do Kratos e do Johnny Bravo. E na TV Globo ele é muito, mas muito conhecido, principalmente por uma fala bem famosa que todo mundo conhece, que é o Juarez que faz. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Agora vamos falar de dois locutores que nós tivemos recentes na TV Globo, nos últimos 10 anos, que fizeram muito barulho, principalmente pela ótima qualidade das locuções e pela novidade, já que eles não são voz no estilo padrão que a gente já viu ao longo desse vídeo. Primeiro é a primeira locutora que a gente teve na TV Globo e na TV aberta, que é a ótima dubladora Mabel César, que se tornou uma voz marcante na TV Globo, principalmente pela ótima dicção que ela tem e as ótimas chamadas que ela sempre faz. Primeira vez que você fez uma chamada na Globo? Foi uma novela chamada Joia Rara, que era uma novela das seis de época, então era um tom suave, então foi com muito cuidado, foi de fato muito emocionante. Dia 16, estreia de Duca Rachid e Thelma Guedes, Joia Rara, a sua nova novela das seis. Outro dublador figurinha marcante aqui nas nossas quem dublas, né, que também faz as locuções na TV Globo agora e tem um tom de voz bem diferente, é o Mike de Lisita, que cara, ele tem uma voz bem peculiar, uma voz bem ímpar, vamos dizer assim, e encaixou perfeitamente nas locuções da TV Globo e obviamente que ele é um dublador de carreira e muito conhecido por vários trabalhos marcantes, como por exemplo, Rocket Raccoon do Guardiões da Galáxia. E por fim, vamos terminar com um locutor, eu tô dando uma burlada aqui, ele não é um locutor da TV Globo, mas é dos estúdios Globo, que é o meu grande amigo, um dos meus dubladores favoritos, que é o Alexandre Moreno, sim, cara, a voz do Adam Sandler no Brasil, ele é um locutor da TV Globo, principalmente das chamadas do Multishow, sim, ele faz as chamadas da Multishow, tanto da programação normal, quanto de quando vai ter evento, vai ter Lollapalooza e Rock in Rio, é ele que faz as chamadas e é muito bom, porque parece o Adam Sandler falando com a gente. O Multishow vai exibir um monte de episódio inédito e ainda com dublagem original. Então é isso, esse é o videozinho de hoje, videozinho diferente, eu já tava querendo produzir esse vídeo há um tempo, tem outros locutores, tanto da TV Globo, quanto de outras emissoras que a gente pode trazer aqui numa futura parte 2, e esses são os rostos por trás das locuções do principal canal da TV aberta brasileira, e as vozes que obviamente marcaram a minha infância e provavelmente a infância de vocês aí atrás. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e também seguir nosso Instagram, que é arroba Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. E aí